Qual a relevância 10 anos depois do quinto álbum de estúdio do Arctic Monkeys, o AM? Setembro de 2023 marca o décimo aniversário do álbum das ondinhas. Amplitude modular que eles espertamente colocaram no formato de sutiã, óculos escuro e até mesmo as ondas de rádio AM. E subjetivamente dá a entender pra ser escutado no carro e nas altas horas da madrugada, pois o AM em inglês refere às horas da manhã e o escuro à noite. Esse preâmbulo da icônica capa tem tudo a ver com a estética e sonoridade do registro. Afinal, eles não só entregaram riffs e refrões extremamente contagiantes, dignos para serem tocados em estádios e arenas, mas também com uma estética personificada na figura do frontman Alex Turner que remete aos anos dourados do rock'n'roll. Númeras são as referências indo de Black Sabbath a John Lennon, passando por Lou Reed, nunca deixando de soar extremamente moderno, afinal as batidas, os beats, as levadas do hip-hop e do R&B também estão empregados sobremaneira aqui. Banda, em parceria com o produtor James Ford, tiveram a proeza de aplicar aqui sonoramente as influências que também são de Dr. Dre e Eminem, passando por Destiny's Child. A característica não só faz o álbum se sobressair, como também profetizou o futuro. No advento dos streamings, ano após ano, os gêneros musicais são pouco importantes, as pessoas consomem, o que bem entenderem a hora que quiserem com uma facilidade ímpar. Logo, um álbum que consegue unir diferentes gêneros, sendo muito bem tocado e produzido, se sobressai. Tendo, portanto, zero espanto saber que o álbum lançado em 2013 com o maior número de streamings no Spotify ser exatamente o AM. Embora que toda a aura Tumblr, com sua identidade sombria, pesada e stalker, definiu uma geração índia ali entre 2013 e 2014. Tomado tudo isso às letras erráticas e misantrópicas sobre desilusão amorosa e ciúmes, o resultado final foi uma atmosfera única, sedutora e extremamente sexy. Eu até posso entender os pontos de críticos renomados como Needle Drop e cômicos como Brad Tasty Music que consideram esse trabalho como brando, pouco inspirado e até mesmo medíocre. Mas eu não concordo nem um pouco, afinal, esse é o registro que eu mais escutei na vida. Ah, você está sendo nostálgico? Talvez, mas eu não estou sozinho nessa. Todas as 12 canções mais o lado B, Stop The World, tem mais de 100 milhões de streamings no Spotify hoje em dia sendo consideradas, portanto, hits. Sendo algumas de forma bem parruda e inesperada com o advento do TikTok, como o High e I Wanna Be Yours. E os próprios integrantes da banda sabem disso, afinal, na turnê de divulgação do Lecar, um terço do set lixo americano é composto por canções do AM. Ai, mas eles se venderam pro mainstream com esse registro e eu não gosto disso. Bem, eu entendo que Do I Wanna Know e Are You Mine fizeram com que pessoas que nunca deram a mínima pra cena indie que eles provém, cabem os escutando. Porém, se você ver por outro lado, o colosso desse trabalho gera um sucesso residual que os torna o artista número 53 do mundo mais escutado hoje no Spotify. Ou seja, eles podem lançar o que eles bem entenderem, que sua presença no Zeitgeist está garantida. Os álbuns como Tranquility Base e o The Car, embora tenham agradado os fãs principalmente mais novos, estão longe de ter hits mais comerciais, foram lançados e eles não perderam nem um pouco do sucesso que eles têm. Logo, eu diria que sua relevância nunca esteve tão alta mesmo uma década depois. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, tá? Meio besta afirmar isso, mas só quero contribuir pra comunidade musical com ela, não sendo minha pretensão necessariamente mudar a sua. Mas afinal, você já ouviu esse álbum? Você mais o amou ou o odiou? Comenta aqui como você o avalharia. Se tu gostou da proposta da Cláudio Fá, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal e acionar o sininho. Vai ser importante demais para que pessoas como você também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Assim, se você quiser ajudar de uma quarta forma, esse é o Pix do canal, sendo qualquer quantia válida, a sua mínima contribuição já ajudaria bastante, beleza? Aquele abraço da Cláudio!